É verdade. O Macei. O Atatapurts. Oh, 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 oh. Ih, vem com nós, ih, vem com nós. Bora, Iezinha, bora, Iezinha, bora. E aí, Lorde, de boa, Lorde, oh. Ih, vem com nós, 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 vem com nós. Oh, oh, oh. Oh. Que? Meu Deus. Que isso, cara? Ah, velho, corre. Toca mu...